Música Primeira jornada de Direito Tributário reúne magistrados especialistas no Conselho da Justiça Federal e aprova e anunciados sobre o tema. Foram dois dias de debates entre magistrados, procuradores, advogados, professores, juristas e ministros do STJ sobre Direito Tributário. No encerramento do evento, o vice-presidente do STJ e do CJF, ministro Og Fernandes, coordenador geral do encontro, ressaltou a relevância das discussões durante a jornada. A sociedade brasileira, não só o mundo jurídico, terá um enriquecimento pelos anunciados aqui que foram, afinal, aprovados. Os integrantes da jornada foram divididos em cinco comissões temáticas e analisaram as propostas de anunciados enviadas. O objetivo é adequar as posições interpretativas sobre direito tributário às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. Os grupos de trabalho contaram com a participação de ministros do STJ. Ao todo, foram recebidas 440 proposições de anunciados, 88 foram admitidas para análise das comissões e 18 levadas à votação em plenária. No total, foram aprovados 12 anunciados. Os coordenadores científicos do evento, ministro Gurgel de Faria e ministra Regina Helena Costa, comemoraram o resultado da jornada. Foi a primeira jornada, esperamos de muitas, porque realmente esse tema do direito tributário é relevante, tanto para a justiça comum estadual, como para a justiça comum federal, e a gente precisa cada vez mais debater e trazer eventos como esse. Vai agradecer também a todos os professores, convidados, aos magistrados, aos advogados, procuradores públicos, que se dispuseram a enriquecer os debates que nós tivemos aqui e exortando que nós tenhamos aí, daqui a algum tempo, uma segunda edição dessa jornada.